Salve, caramba! Salve, mano, depois de muito tempo, cara. Muito tempo aí. Acho que não tá pegando eu, né? Então, mano, não sei se tá me pegando agora. Aí, ó, parabéns. Aqui que funciona o bagulho, hein? Coisa que acontece. Eu tenho uma notícia horrível pra falar pra vocês. Eu não sei se vocês vão se importar, né? Porque vocês não tem coração. Mas, mano, eu sem querer, né, mano? Meu celular estragou, eu não tenho mais celular. Eu tô fud... Mano, eu tô literalmente zerado. Eu não tenho ideia nenhuma do que fazer, porque eu não tenho dinheiro pra comprar um celular novo. E é o que eu mais preciso na minha vida pra gravar vídeo pra vocês verem o meu celular, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu não sei. Tá tudo dando bosta na minha vida. Tá tudo errado, mas a gente tem que seguir filme forte, né, mano? Fé em Deus, hein, ó. Flamengo é seleção. E é isso, mano. Vamos lá, ó. O vídeo de hoje é bem básico, mano, mas eu vou falar pra vocês um negócio. Quinta-feira, dia 17. Eu não sei se é quinta-feira, mas é dia 17. Eu vou lançar um clipe muito foda, mano, que esses dois últimos clipes que eu lancei... É só um time só, mano. Tô parando aí, vou parar aí. Mas esse próximo que tá vindo, mano, vai vir pesado o bagulho, porque eu tô aprendendo a editar, tô aprendendo a fazer animações de texto, animação de câmera, animação de... E eu gravei em 4K, então vai ficar muito... Esse clip que tá vindo, mano, vai ficar muito foda e eu quero ajudar vocês pra divulgar. Vamos fazer ele bater 100.200K. Não quero ver esse negócio bater. E é isso, beleza? Eu tô com o kit, tá bem Mas se os mano tá nojo Agora quer colar no clipe Mano, você é feita por Você não aguenta nem desce pro fight Hoje ela desce mais tarde pro fight Uh, ela quer forró de azul Faça de tudo sopro, ela pula no palco Hoje tremendo esse palco Ela se perde nos ais Nunca se importa em cutô Mas que eu sabe que eu tô fly Hoje o vídeo é gostoso de assistir, mano Que hoje vocês vão aprender a fazer o vocal Igual o Lil Skies na música Noa Days que ele tem Talvez nem seja só nessa música, talvez eles usem mais Mas o seguinte, é claro que ele usa super preset da Waves E um monte de coisa da Waves E um monte de coisa ele paga Mas a gente tá aqui hoje pra ajudar os brasileiros Que é muito caro o dólar, né mano? Felizmente, né? E é o que eu tô precisando Já que eu parei de postar vídeo e eu tô sem dinheiro nenhum Eu vou mostrar pra vocês o vocal Lil Skies Com plugins gratuitos nativos da FL, mano Então, ó, por isso que eu mereço o seu like, cara É por isso que eu mereço que você me dê um celular novo, cara É por isso que eu mereço, cara Então aí na descrição tá o link pra você me ajudar Com 10 reais aí no Mercado Pago Pra me comprar um celular novo Falta só 100 reais E eu não tô brincando, isso não é mesmo? Me ajuda, por favor, beleza, mano? Vamos lá Eu tô aqui, ó, no 2 aqui A gente vai, mano Esse vídeo é baseado em vídeo de gringo Os gringos fazem isso Então eu decidi adquirir pra mim essas ideias aí Porque vai ficar bem legal aqui no canal Agora de sono, né? Porque são 8 horas da manhã Ó, seguinte Primeiro que vocês vão precisar, mano Não é autotune dessa vez A coisa que vocês vão usar na música Vai ser um equalizador aqui, ó Fio de parametro QK, básico E nas configurações básicas aí de equalização de voz Vou até roubar pra mim aqui, ó Vou pegar esse preset aqui Vou roubar preset AK Lil Sky Agora eu tenho um vocal da Lil Sky Parabéns Você que já veio aqui, mano E pegou isso aí Colocou o fio de parametro QK Nessas configurações aí, ó O 3 aqui no 294 Hz 632 Hz Tudo mais É o seguinte Se esse vídeo bater mil likes Eu vou deixar esse preset na descrição Então não precisa ficar copiando Então só deixa o like aqui Assiste o vídeo Se diverte Aí quando bater mil likes Eu vou vir aqui e botar na descrição Vou os presets Tudinho aqui, ó Vocês vão poder só Uh, vocal Lil Sky Plum, pronto Acabou a música aí Você já terminou seu vocal É só arrumar uma nota do autotune E eu bati aqui Nessa porra dos micrônomos Vamo lá, se liga Depois de colocar esse filtro parametro QK E bater mil likes nesse vídeo Vocês vão aqui pro filtro limiter O limiter é da hora, mano Porque não tem muita coisa pra fazer E eu não sei explicar um limiter, mano O que tem que fazer no limiter Só ele só tá jogado aqui Porque eu não entendi o que ele fez Só copie isso aí Porque nem eu entendi Autotune 8.1, mano Autotune 8.1 Olha que legal, mano Esse aqui ficou muito foda Por causa de uma coisa Você aqui quer um autotune aí Só pra dar inveja pros amigos aí Falar que você cantar bem E que não quer autotune na sua voz Que você não usa autotune Você nunca... Autotune... Que nome é esse, mano? Você nunca ouviu falar na sua vida Você é um cantor de voice, tá ligado? Você vem aqui no soprano Coloca o soprano ali, ó Piada 16 aqui, mano Retune Speed Você coloca no 16 Que é a intensidade do seu autotune E o manais, mano Você taca o manais, ó lá Você taca o manais até Pô, explodiu o velocímetro E isso vai fazer com que você tenha Bastante autotune na sua voz Corrige Só que vai ficar com a voz humanizada Talvez a sua não combine Então você só tira o manais E deixa o seu autotune, né? Com a sua voz de lixo Que você tem aí Mas vamos aí continuar com o Lil Skies, né? Ok Eu não sei porque veio o chromatic aqui É pra tá em menor ou maior Essa escala, mas... Eu vou procurar aqui, pera aí Qual escala está Lil Skies? No A Day Pra vocês aprender a... Anote o BPM de uma música Vocês vêm aqui, ó Lil Skies No A Day BPM And Key Isso vai fazer com que vocês caia nesse site Que é chamado Tune Beat Tune Bat Tune Beat Tune Bat Que tu me bate? Eu não te bato não, mano Ó lá, tá em... aí eu falei, ó Tá em F sustenido menor essa música Então... Aqui vai mostrar o BPM e tudo mais F sustenido menor E é isso, mano Agora você já tá com o seu auto-tune na régua aí Do... 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 do auto-tune na régua aí Do Lil Skies, né? Que é o que ele usa ali Provavelmente não é o que ele usa Mas é o que a gente acha que ele usa E é o objetivo brasileiro aí De fazer a mixagem gringa, mano Depois taca a Limiter de novo, mano Porque essas configurações aqui, ó De Rode aqui em... Menos 13 decibéis Não mexe no Ni ali O Radial, o Radial Você coloca lá, ó Compressor Radial 2.2.1 lá 2.2.1 Não sei se dá pra achar aqui, ó Aí Dá um ganho aí, mano De 3.7 decibéis aí Vai ficar esse rostinho ali E o sound vai tá normal igual sempre, tá? Lembrando que você vai ter mil... Likes nesse vídeo E você não precisa copiar Você simplesmente vai ter de graça aí, ó Foda-se Eu tenho um... Calvo do Lil Skies, mano Que da hora E aqui a gente taca depois, mano Equalizador Depois de tudo isso que a gente tacou A gente taca outro equalizador Simplesmente aqui Aumentando essas frequências aqui, ó Pá Do 2.936 Hz E 6.700... Tá ligado? E aqui, mano Tem um fruto notebook aí Onde você pode colocar as suas... Seus internets, né? Porque é um notebook, né, mano? Não, Deus Eu sou com o f... Good friend Não, Deus Eu não sei o que eu não penso Na tua vida Você morre quando eu não sei So right Every time Eu f... Eu sou muito bom, cara Mano, e agora vamos ver como é que ficou Que eu vou botar pra gravar Claro, ficou uma bosta, né? Porque eu acabei de acordar Carai, velho Não mudou muita coisa, né? Eu não consigo ver, na real Olha lá, peraí Vamos lá, peraí, peraí A gente consegue Caminho Eu não consigo cantar, velho Eu não sei cantar em inglês, porra Queria ser o Queller Mano, e é isso o vocal do Lewis Kays aí na música Noa Days É claro que minha voz ainda é um pouco parecida com a do Lewis Kays Aliás, são 8 horas da manhã Eu não pratiquei nenhuma técnica vocal, mano E muito obrigado você que assistiu aqui Mas é, sem mais besteiras Tamo junto Geral que assistiu até aqui, mano Comenta aí O vídeo de amanhã vai ser Um vocal estilo... Como é que é o nome? Torlanes Vai ser amanhã aqui pra vocês Eu sei que ninguém conhece Torlanes no Brasil, né? Mas eu vou fazer porque eu sou idiota E é isso Um beijão pra todo mundo aí 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 Um beijão pra todo mundo aí